O Lucas, então, para declarar o voto. Obrigado. Então, primeiro, cumprimentar o colega vereador Bressan, nosso presidente da Comissão de Educação, por nos atentar com esse projeto de lei, que é uma pauta dessa Casa de inúmeras legislaturas, já, e isso é superimportante, uma pauta que é suprapartidária e precisa ser suprapartidária, que é discutir e pensar na inclusão. E eu, como professor, nós, nas escolas, o sistema educacional, em via de regra, ele já tem uma política definida, investimentos, cobranças, fiscalização, mas precisamos melhorar muito. Mas aqui é uma pauta que está relacionada aos equipamentos, especialmente os relacionados com a Secretaria de Esporte e Lazer. Então, é importante que a gente, aqui como professor, que a gente transcenda a inclusão da educação para todas essas outras áreas, porque isso vai cruzar com turismo, isso vai cruzar, enfim, com outros setores importantes, garantindo aqui um direito que é fundamental, que é o direito de brincar. quando a gente fala das infâncias, o respeito à infância e às infâncias, é o direito a brincar, que está estabelecido em inúmeras legislações. Para decorar o voto, presidente. E é o que está se fazendo aqui. Então, parabéns, vereador Bressan, que nós possamos ter o direito de brincar garantido nos parques para todas as crianças, e, nesse caso, especialmente as crianças de inclusão. Então, parabéns, e vamos juntos aí. Obrigado, vereador Rafael Buena.